A paz de Deus com todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal CCB Inus Oficial, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, comigo também está tudo bem, graças a Deus. Bora para mais um vídeo comigo, de carona, aqui eu dirijo falando das coisas de Deus, você é meu passageiro preferido. Vamos lá então, bora para mais uma viagem? O assunto de hoje, na mensagem que eu transmiti no Instagram, aquela mensagem verde que eu falo para vocês, foi sobre o que nós estamos aqui na Terra é de passagem. Nosso destino é o céu, então nós estamos aqui de passagem, nesse meio, nesse intermédio, nesse local que nós estamos, na posição que nós estamos agora, nessa viagem, nós devemos fazer uma análise de o que nós estamos levando na nossa bagagem. O que você está levando? O que você está levando vai ser útil para você? O que você está marzenando? É benefício para a sua alma? Ou é prejuízo? De repente, se estamos carregando alguma coisa, que não vai ser útil. Vou dar um exemplo materialmente falando, para os irmãos entenderem o que eu quero dizer nessa mensagem. Digamos que materialmente você vai fazer uma viagem, deixa eu ver um exemplo aí, para um lugar que é frio, né? No Campos do Jordão, por exemplo, uma época fria, você vai levar o que? Uma roupa suficiente para você não passar frio, né? Você não ter que voltar atrás, buscar alguma coisa, ou seja, para você não passar vergonha. Mesma coisa se você, para quem vai para uma praia, por exemplo, leva uma roupa adequada para aquela ocasião. Isso é materialmente falando. Espiritualmente, irmãos, é a mesma coisa. Não muda nada, né? Só que você não vai levar uma roupa, uma roupa materialmente falando, né? Não é isso. Mas é espiritual. Você vai carregar o que é suficiente para você entrar no céu, né? Você não... tem coisa que é desnecessário. Seria como se você estivesse carregando pedras, né? Para que você carregar pedras? Qual a utilidade de você levar uma pedra em uma viagem, né? E a gente enchendo a nossa bagagem com coisa desnecessária, desagradável aos olhos de Deus, faz com que seja como pedras, né? A gente tem que combater um bom combate, para que a nossa lâmpada nunca se apague. E chegar no último dia, nós estarmos carregando pedras. Chegar no último dia, nós estarmos despreparados para a viagem. Se não tiver... se não tiver... se não tiver adequado, né? Se você não tiver adequado, você não vai conseguir entrar no céu. Se estiver te faltando alguma coisa, ou se você estiver com excesso de alguma coisa, vai te atrapalhar. Então, dia após dia, nós devemos fazer uma análise de o que nós estamos carregando, o que nós estamos fazendo, levando, como que está a nossa bagagem espiritual. Está de acordo? Nós estamos nos parâmetros, né? Devemos sempre analisar a nossa bagagem. Para isso, meus irmãos, nós devemos deixar de lado a avareza, a vaidade. Deixar muita coisa de lado, para não atrapalhar a nossa viagem. Né? Você tem dúvida de qual será o seu destino, se você vai entrar no céu ou não? Né? Se você tem dúvida, é porque alguma bagagem não está batendo. Alguma bagagem não está de acordo. Né? Você está fora do padrão. Mas enquanto você está nessa transição, há tempo de você eliminar o que não é útil. Né? Aí há tempo de você pegar e adquirir o que é necessário. O que você vai precisar. Né, meus irmãos? Então, eu trago esse vídeo hoje para você, baseado nessa mensagem que eu coloquei lá. Né? Abra os olhos espirituais que você vai enxergar. Deus vai te ajudar. Deus vai te ajudar. Deus vai te ajudar a fazer essa autoanálise em você mesmo. De o que você precisa. Eu tenho certeza que alguma coisa boa vai acontecer. Se você fizer essa análise em você mesmo. Olhe para você mesmo e veja o que você precisa de mudar. Peça para Deus te dar guia, entendimento, discernimento. Né? Às vezes nós estamos sendo guiados por pessoas que não é bom para a gente. Né? Pessoas que estão influenciando você a carregar bagagem desnecessária. Infelizmente é assim. Tem gente que fala assim. Ah, tal coisa não tem importância. Tal coisa é exagero. Né? Você pode isso, você pode aquilo. Então, isso afunda muita gente. Isso afunda muita gente. Ou não tem problema. Ou não tem importância. Ou tanto faz. Né? Isso aí, infelizmente, afunda muita gente. Atrapalha a viagem de muitos. Você vê quantos que deixaram de seguir o caminho que é Jesus Cristo. Por causa de excesso de bagagem. Né? Por causa de estar carregando coisa desnecessária. Preferiu desviar sua rota. Né? Ao invés de se santificar, se prejudicaram com as coisas do terreno. Né? Se lambuzaram com o pecado. Com o mal. Né? E, irmãos, vamos fazer essa análise em nós mesmos. O que nós precisamos mudar? O que nós precisamos melhorar? Será que tem algum exagero? Né? Pedir pra que Deus nos ajude. Nos guie. Pra nós podermos, no último dia, entrar no céu. Herdar o céu. Combater um bom combate. Né? Olha que bonito falar essas palavras. Combati um bom combate. Guardei a fé. Né? Então nós devemos guardar a fé. Ter a certeza viva de que nós estamos fazendo a coisa certa. Antes de fazer uma determinada coisa, pensar sempre assim. Deus está aprovando? Será que Deus está gostando do que eu estou fazendo? Né? Irmãos, Deus se orgulha muito quando um homem e a mulher na terra se esforçam para agradar a Deus. Para louvar a Ele. Para quem busca diariamente Deus em oração. Quem tenta louvores. Quem ajuda o pobre. O necessitado. Né? Quem faz visitas. Quem chora com quem chora. Quem se alegra com os que se alegra. Né? Porque é assim. Tem gente que não se alegra muito quando você está bem sucedido nos seus negócios. Ou em alguma coisa. Quando você está bem. Tem alguém que não se alegra. Tem alguém que... Na sua frente te abraça. Mas nas suas costas te apunhala. Né? Então, infelizmente, a coisa do ser humano é isso aí. Nós devemos fazer uma análise, irmãos. Da nossa amizade. Da nossa conduta. Né? Para que nós tenhamos um caráter espiritual. Para que nós combatemos um bom combate. A pessoa chegar no último dia. É o Senhor falar. Apartar-vos de mim, maldito que não vos conheço. Por causa de alguma coisa que nós praticamos. Que nós dissemos assim. Não tem problema. Não tem importância. Chacoalhamos o nosso ombro. Ah, tanto faz. Não estou nem aí. Ninguém manda na minha vida. Né? Isso aí é um prejuízo, irmãos. Irreversível. Né? Quando o homem pensa dessa forma aí. E age dessa forma. Ah, não tem problema. Né? E acha que pode fazer o que quiser. Né? Mas nessa viagem pode prejudicar ele. Eu sei que nós temos, irmãos. Nós estamos num corpo terreno. É difícil, né? A gente lutar contra muitas coisas da carne. É difícil. Né? Mas que esses dias eu fiz o vídeo falando sobre isso. Sobre espinha na carne, né? Às vezes a gente demonstra a nossa fragilidade para o adversário. E ele lança isso no nosso rosto. Dizendo que nós não entraremos no céu por causa dessa fragilidade nossa. Né? Aí que tá o segredo, né, irmãos? A humilhação. Né? Buscar a consagração com Deus. O caminho da consagração é difícil. Né? Mas quem busca consegue, encontra. E Deus ajuda grandemente. Tá bom, meus irmãos? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Né? Dessa conversa de hoje. Hoje o assunto foi sobre isso, né? O que nós estamos levando na nossa bagagem? É excesso? Ou é o suficiente? Né? Tem a caridade, irmão. Tem a caridade no coração. Tem a humildade. Busque os dons do céu. Busque as armaduras celestes. Né? Procure andar sempre calçado no evangelho. Capacete da justiça. É o escudo da salvação. Pra que você possa entrar no céu pelas portas. Pra que seu excesso de bagagem não passe, né? Na catraca que divide o céu. Né? Você chegar aí e ter que decidir. Mas escuta aqui. Você vai largar isso ou não? Se você largar, você entra. Se você insistir, você fica pra trás. É fácil escolher. É fácil decidir. Faça uma análise você mesmo aí. E você chegará na conclusão de que o que você está fazendo é a coisa certa. Como eu finalizei a mensagem lá, eu finalizo aqui. Para um sábio, meia palavra basta. Para um tolo, tanto faz. Glória a Deus. Deus é bom demais, irmãos. Deus abençoe a todos grandemente que tenham acompanhado comigo essa viagem, essa reflexão, né? Espero que você tenha um excelente dia. Que Deus te abençoe grandemente. Não sei qual horário que você está assistindo esse vídeo. Se é de manhã, se é à tarde ou à noite. Ou mesmo de madrugada, às vezes você perdeu o sono. Ou você está indo trabalhar. Assim como eu aqui. Então que Deus te abençoe grandemente nos seus afazeres. Nas suas decisões. Né? Que o adversário não venha adicionar coisas na sua bagagem. Que vai fazer uma grande diferença no último dia. É que Deus venha te ajudar a superar todos os seus desafios. Que Deus te ajude a rejeitar os manjares malignos. Né? Porque o adversário é astuto. Coloca em nosso caminho bastante coisa para desviar a nossa atenção. Né? Para encher nós, nossa bagagem de coisa desnecessária. Né? E colocando uma coisa, colocando em nosso coração uma coisa podre. O que é puro acaba se corrompendo. Né? Colocando alguma coisa suja. O que é limpo acaba se sujando também. É como se fosse uma caixa de laranja. Tem laranja boa. Você colocar uma laranja podre, ela vai apodrecer as demais. Então depende do que nós carregamos no nosso celeiro. Que é o nosso coração. Ele vai corromper tudo que há de bom nele. Né? Aí nós passamos a ter um coração corrompido. Coração cheio de pecado. De ilusão. Né, irmãos? Já pensou? Deus me livre, né? Por causa de alguma coisa. Por causa de uma vaidade. Por causa de uma... De um vício. Ou por causa de um grande erro aí. Nós deixarmos de entrar no céu por conta disso. Viva pela fé, irmão. Viva pela fé. Deus abençoe a todos grandemente. Aguardo o seu comentário nesse vídeo. Né? Que os comentários ajudam muito para o vídeo chegar para outras pessoas. Verifique se o seu sininho das notificações estão ativo. Tem bastante irmãos aí que estavam com o sininho desativado sem perceber. Para você receber notificações dos próximos vídeos aí. Que tem vários conteúdos bons chegando por aí. Tá bom? A paz de Deus com todos. E nos veremos nos próximos vídeos. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.